salve rapaziada alguém adivinha onde nós está se liga rapaziada olha olha que tanto de água galera olha isso aqui galera é o rio turvo esse lugar é o poção proibido olha aí rapaziada como que tá cheio galera nossa senhora muita água muita água mesmo eu pescava muito lá embaixo nossa muito embaixo olha onde a água tá aqui no barranco esse barranco aqui ó na época que eu tava pescando lá embaixo esse barranco aqui ia dar uns quatro metros então o sul rio tem uns quatro metros acima galera onde eu pescava muito cheio agora é umas três horas da tarde rapaziada sair do serviço e vim aqui dar uma pescada ó tem um peixinho puxando aqui tô com duas ultralight aqui mais uma varinha ali vamos ver que sai algum peixinho hoje pra gente comer frito né galera vamos ver aí vamos ficar aí até umas seis horas vamos ver se sai algum peixe aí fechou acompanha aí galera vamos ver não sei se vai sair piapara hoje curimba nem pensar água tá muito corrente muito mesmo vamos ver se sai algum piauzinho aí algum pacu prata aí vamos ver vamos ficar aí até mais tarde aí sair alguma coisa eu mostro pra vocês beleza tamo junto rapaziada acompanha o vídeozão vai que tanto de água galera muita água muita água mesmo o top rapaziada top demais e já deixa o lecão para fortalecer galera deixa o lecão compartilha o vídeozão beleza é isso aí deixe seu comentário também tamo junto e aí é o o o o o o o o E aí o vapor galera o dourado dourado rapaziada dourado dourado na ultralight dourado na ultralight briga briga se não cortar rapaziada se não cortar se não cortar nossa é grande é muito grande é muito dourado é piapara eu acho que é dourado eu acho que é dourado galera não levou para o enrosco na ultralight galera na ultralight não levou para o enrosco eu tô achando que é dourado mas só deu um pulo será ah é dourado douradão rapaziada douradão douradão na ultralight galera na ultralight quem disse que o ultralight não pega dourado olha que briga ele ainda vai pular bastante aqui na beirinha virar a câmera pra vocês verem também aqui na frente a ultralight galera ultralight se não cortar rapaziada pula danadinho que top rapaziada que top na ultralight galera dourado não sei que milagre não cortou um solzinho bem pequenininho vou tirar rapaziada que eu posso agora e 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 é a cama o solta na ultralight Na ultralight Também pega peixe e baão Olha aí o tamanho do dourado Olha, olha aí galera Douradão Top galera Tirar uma foto aqui e vamos soltar ele Acompanha aí Olha, fazia a soltura galera E aí galera Fiz a soltura do douradinho ali Vamos, vamos que vamos Vamos ficar mais um pouco E aí galera, não deu pra mostrar pra vocês Engatei um piauzão lá no meio do rio Olha o tamanho do piau Não deu pra mostrar a briga A câmera descarregou bem na hora Olha o peixinho puxando Olha o tamanho do piau Olha Todo sujo, bateu aqui Oitado Vai pro frito galera Vai pro frito Olha aí galera Acho que tá vindo Opa Acho que tá vindo um Paco prata aqui O peixinho de briga Opa 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 E aí E aí E aí Galera, olha isso Olha isso, olha o tamanho Esse aqui é o famoso Paco Prata, galera Vai pro frito Galera, enrosquei aqui um trem Enrosquei, galera Enrosquei um peixe muito grande Vai outra lá, galera Tá levando pro enrosque Tá levando pro enrosque Tá levando pro enrosque Tá levando pro enrosque É o pia para, galera É o pia para muito grande Volta, volta Sai Volta Galera 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 A bateria riou Tô gravando pro celular Enrosquei um peixe muito grande, galera Tá ali, ó Olha a varinha Na ultralade, galera Olha a varinha Tá subindo um rio Olha a varinha envergada Olha a varinha envergada Vamos ver que peixe que é, galera Ainda não vi Pia parão, rapaziada Olha lá o tamanho do piaparão Olha lá o tamanho da piapara, rapaziada Vamos tirar, galera Vamos tirar Eu vim atrás de você Eu vim atrás de você Olha que tamanho de piapara Eu vim atrás de você Na ultralight, galera Olha aqui Na ultralight Olha que tamanho de piaparão Olha lá Que tamanho de piapara, galera Olha É na ultralight, rapaziada Não para de brigar, galera Que monstro Olha a varinha Que monstro, rapaziada Olha o tamanho de piapara É, galera Primeira pescaria aqui no riozão No turvo, rapaziada Primeira pescaria aqui De 2022 Olha aí Que piaparão lindo, galera Não para de brigar E é na O Ellen Olha aí Olha o venzinho aí Trabalhando Vem pra cá, bichona Quem disse que não tira o piaparão na ultralight Quem te falou? Quem falou? Olha aí, bichona Galera Olha que lápis de piapara, galera Olha que tamanho de piapara Olha Gigantesca, rapaziada A imagem não está muito Olha aí Agora dá para vocês verem Olha que lápis Olha isso Olha que lápis de piapara É piaparão, galera Piaparão Peguinha limpinha Para 2022 Olha aí Piaparão Vamos encostar aqui Encostadinho Passando até um pouquinho Ó Encostadinho Opa, calma, calma, calma Vamos de novo Olha aí, galera Encostadinho aqui, ó Ó De novo Ó Ó Rabinha aí no jeito 50 e 53 centímetros Lembrando que a piapara é 40 medidas, galera Olha que piaparão Olha que presente Tão lindo Olha aí, galera É, galera 5 horas da tarde já Finalizar o videozão Olha o riozão Cheio, galera Cheio de água Olha Olha, rapaziada Finalizar o vídeo, galera Muito pernilongo Muito mesmo E eu não trouxe nenhum veneno É isso aí Pescaria aí Uma tarde de pesca Graças a Deus aí Deu bom demais Tá aqui o resultado Da pescaria de hoje Opa, quase que eu caio aí Tá aqui o resultado Da pescaria de hoje Uma piapara Um piau E dois pacos prata Tá aí Vai pro frito, galera Doido pra comer uns peixes fritos E isso vai pro consumo Deixe seu like Seu comentário Se inscreve no canal Se você não é inscrito, beleza? E tamo junto Muito obrigado mesmo E você que tá acompanhando os vídeos aí E é isso aí, galera Agora pra frente Vamos postar aí Muitos vídeos pra vocês E eu quero também Quero trazer uns vídeos também Umas culinária aí Na beira do rio Fazer uns peixinhos fritos Na beira do rio Um arrozinho top Beleza? É isso aí, galera Quero tentar aí Vim mais cedo Nas pescarias Hoje não teve como Eu vim mais cedo, né? Mas pesquei essa tarde aí Muito top Se o rio tivesse Se o rio baixar mais um pouco Creio eu que a pescaria Se torna melhor Os peixes ficam mais ativos Não vi peixe bater hoje Nadinha de peixe bater É... Como eu falo O rio tá muito cheio A água tá um pouco suja É isso aí Beleza, galera? Tamo junto E é nóis Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tamo junto, galera Um abração aí Pra cada um de vocês